Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado meu Pai por esse dia. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por esse culto de manhã, meu Deus, e a oportunidade que nós temos para estar aqui na Tua casa, para orar ao Senhor, para pararmos tudo, meu Deus, como fizemos e viemos para ouvir a Tua voz, a Tua palavra, a direção que o Senhor tem para cada um de nós. Direção para hoje, direção para esses 52 dias, direção para a nossa vida, para o nosso futuro, direção, meu Deus, do que o Senhor tem conosco, de que sentido, de que lado, de que direção o Senhor nos quer sensíveis, atentos para ouvirmos a Tua voz, do que o Senhor quer reparação, do que o Senhor tem restauração, do que o Senhor vai nos dar força, meu Deus, para reconstruir, para fazermos, meu Pai, com uma unção que ainda não tivemos, com um poder, com uma visão, com uma condição que ainda não tivemos, porque tudo isso procede do Senhor, eu oro e peço perdão por todos os pecados que nós cometemos, cada falha, cada erro, cada atitude, cada pensamento, cada palavra que saiu da nossa boca, principalmente as nossas palavras Senhor, nós temos uma espada como o Senhor, quando voltar, que com a palavra vai vencer, o inimigo, e quantas vezes que nós temos usado essa arma, essa espada poderosa, contra nós, para falar o que é mal, para falar, meu Deus, o que atrai problema, o que atrai maldição, e eu te peço, que onde ainda há, meu Deus, esse tipo de vacilo, de erro, de pecado, que o Senhor perdoe, que cada um aprenda com o Senhor, a fazer uso de suas palavras, como o Senhor fez, como quando o Senhor criou todas as coisas, como até hoje, é a Tua palavra que dá poder, que dá unção, que dá autoridade para nós seguirmos, e seguirmos vencendo, conquistando, atingindo, meu Deus, lugares, posições que ainda não estávamos, que ainda não tínhamos, eu peço que esteja conosco, que aqui, meu Deus, não seja eu, mas o Teu Espírito Santo, falando, conduzindo, e abençoando a vida de cada um de nós, eu peço que o Senhor use a palavra, use o louvor, use, meu Deus, esses 52 dias, para fazer transformações, hoje nós estamos no segundo dia, e eu Te agradeço, obrigado por estar aqui, obrigado por cada pessoa, meu Deus, que creu no Senhor, que o Senhor sustentou, que o Senhor, meu Pai, deu condições, que o Senhor deu força, que o Senhor ajudou vencer a preguiça, o desânimo, ajudou vencer, meu Pai, a falta de vontade, ajudou vencer, meu Pai, os sentimentos, e trouxe até aqui, porque Ebenezer, até aqui, nos ajudou o Senhor, ah, eu sei, meu Deus, que foi o Senhor, se não fosse o Senhor, ah, se não fosse o Senhor, como diz mesmo a Tua palavra, foi o Senhor, é o Senhor, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos trouxe, o Senhor nos sustenta, o Senhor, meu Pai, nos fortalece, o Senhor nos ajuda a levantar da cama, na vida, de situações que às vezes tropeçamos e caímos, é o Senhor, e eu peço que o Senhor continue conosco, não só aqui, neste culto, no templo, na igreja, mas continua conosco, neste dia, e em cada dia, a cada momento, em cada situação, que tenhamos, meu Deus, a Tua mão nos segurando, a Tua presença, a presença do Espírito Santo, nos sustentando em tudo, para qualquer circunstância e situação, que o Senhor, meu Pai, nos dê visão e sabedoria, para ouvirmos, para recebermos a Tua palavra, para fazermos a Tua vontade, para vivermos, meu Deus, o Teu poder, eu entrego a minha vida e a vida de cada pessoa, nessa manhã, nas Tuas mãos, eu Te apresento, o nosso culto, as nossas primícias, o nosso culto racional, o nosso pequeno sacrifício vivo, para que o Senhor receba, se agrade de nós, meu Deus, e sim, nos recompense, nós esperamos recompensa do Senhor, nós cremos, meu Deus, na recompensa, na restauração, na resposta do Senhor, as nossas orações, esteja conosco, esse é o ponto mais importante, que a Tua presença seja perceptível, que a Tua glória, meu Pai, seja visível aqui dentro e fora daqui, quando saímos e que venhamos, levá-la conosco, de forma que as pessoas, ainda que não entendam, mas percebam que há algo diferente, e o diferente, meu Deus, para surpreendente, para força, para unção na nossa vida, que o Senhor conduza esse culto e a nossa vida aqui e durante todo esse dia, é o que eu peço, e eu entregue e consagro ao Senhor o nosso dia, o nosso culto e a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2023, a unção de governo está sobre mim e para a glória do Senhor, eu governo, em nome de Jesus, amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para Neemias, capítulo 1, versículo 1. Palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Agora, quando você se pergunta como que chegou a esse ponto, por que chegou a esse ponto? Vamos aqui para Neemias 9, versículo 34. Nossos reis, nossos líderes, nossos sacerdotes e nossos antepassados não seguiram a tua lei. Não deram atenção aos teus mandamentos nem às advertências que lhes fizeste. Mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando da tua grande bondade na terra espaçosa e fértil que lhes deste, eles não te serviram nem abandonaram os seus maus caminhos. Capítulo 10, versículo 28. O restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas capazes de entender, agora se unem a seus irmãos, os nobres, e se obrigam, sob maldição e sob juramento, a seguir a lei de Deus dada por meio do seu servo, o servo de Deus, Moisés, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Senhor. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Quando os povos vizinhos trouxerem mercadorias ou cereal para venderem no sábado ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias. Cada sete anos, abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. Assumimos a responsabilidade de conforme o mandamento dar anualmente quatro gramas para o serviço do templo de nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, para as ofertas dos sábados, das festas de lua nova e das festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer propiciação por Israel e para necessidades do templo de nosso Deus. Também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo de nosso Deus, no tempo determinado para queimar sobre o altar do Senhor o nosso Deus, conforme está escrito na lei. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de nossas colheitas e de toda a árvore frutífera. Conforme também está escrito na lei, traremos o primeiro de nossos filhos e a primeira cria de nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo de nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. Além do mais, traremos para os depósitos do templo de nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moída e as nossas primeiras ofertas de cereal do fruto de todas as nossas árvores e de nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem os dízimos e os levitas terão que trazer um décimo dos dízimos ao templo de nosso Deus, aos depósitos do templo. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo, de azeite, aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário. É onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e os cantores ficam. Repita comigo. Não negligenciaremos o templo de nosso Deus. Eu poderia continuar lendo aqui no 12 e no 13 também. E por que eu li isso aqui? Porque quando Nemias, lá no capítulo 1, ele ouviu, ouviu uma conversa, mais uma conversa, era para aquilo, aquilo tinha tudo para ser mais uma conversa. Sabe como a gente, às vezes, senta, senta do lado, senta no ponto de ônibus, está na fila do supermercado, tem alguém na frente, comenta alguma coisa. Aquela ligação que você faz para alguém, uma mensagem que você recebe aí no seu telefone. mas que quando Nemias ouviu a seguinte expressão, os sobreviventes que ainda restaram passam por grande humilhação. Os muros estão caídos e os portões estão queimados. Era para aquilo ter sido ouvido, que pena, que coisa, ou, como muita gente diria, fazer o quê? Acontece, está acontecendo. Não, quando Nemias ouviu aquilo, aquilo lhe incomodou, como eu acredito que nada há muito tempo lhe incomodava. E essa é uma frase que eu quero usar todos os dias, porque eu creio que Deus está trabalhando neste ponto. Deus tem usado incômodos para nos levar para o nosso destino. Você precisa entender que tem coisas que você vai se incomodar neste período que você já está se incomodando, que você não está recebendo de forma normal e tem a ver com o destino que Deus tem para você. ou seja, tem coisas que você está ouvindo, tem coisas que você está convivendo e que, não, isso aqui não está certo. Não, não é assim. Não é assim que Deus faz. Não é assim que Deus trabalha. Não é assim que Deus age. Não é. Então, quando o Nemias ouviu, qual foi a percepção dele? Espera aí. não é assim que Deus trabalha. Esse é o povo de Deus. Essa é a cidade do Senhor. E esse povo tem promessa. Depois disso, nós temos lá no capítulo 1 que ele disse, quando ouvi essas coisas, sentei, chorei e passei dias jejuando, lamentando e orando. Esses dias foram quatro meses. E por que primeiro ele se incomodou? Porque depois nós vemos na oração dele ele dizendo, Senhor, nós pecamos. Nós pecamos. Eu e o teu povo pecamos. Qual foi o pecado de Nemias? Nemias, veja que a vida dele como estava boa, a vida dele estava tranquila, diferente de tudo aquilo que estava acontecendo em Jerusalém, ele estava alheio às coisas espirituais. Tanto que nós vemos que ele passou quatro meses orando, jejuando e lamentando. E o lamento dele era, Senhor, eu reconheço, eu confesso, eu faço parte disso. Tanto que lá no próprio capítulo 1 ele disse, sim, eu pequei e o teu povo pecou. e veja aqui que tudo que ele fala no capítulo 9 que nós lemos no capítulo 10, depois ele fala também no capítulo 12, no 13, lá no 5, ele observou uma série de coisas também. O que que aconteceu com Israel? Desde a cabeça, reis, como nós lemos, sacerdotes, eles foram afrouxando, eles foram permitindo que coisas fossem entrando que não deveriam entrar. Então, eu sei que eu devo fazer algo que tem a ver com Deus, que tem a ver com as coisas espirituais, que tem a ver com as coisas sagradas. Ah, mas hoje está frio. Ah, hoje eu não quero tirar o menino da cama. Ah, não, hoje eu não estou no meu melhor dia. não, hoje tem tal coisa acontecendo. O que eu faço com isso? Eu coloco Deus em que lugar? Segundo, terceiro, quarto, em último lugar. E eu coloco a desgraçada da faculdade da alma em primeiro lugar. Qual que é a faculdade da alma mais forte? A vontade. Então, o que que nós vemos aqui? Quando ele fala que eles juraram, que eles se comprometeram, ele tinha acabado de causar um rompimento, diga rompimento, um rompimento geracional. O que que o Neemias fez? Quando ele percebeu, e como é que ele percebeu isso? Audivelmente, visivelmente, no dia a dia, no contexto, ele começou a ver gente com sotaque, dialetos diferentes, aparência diferente, gente com comportamentos hábitos diferentes. E quando ele chegou mais perto para ver e observar, o que que ele viu? Opa, hoje nós não somos um povo separado. Hoje nós somos um povo misturado. Por quê? Não foi com ele, mas aí você entende por que que demorou tanto tempo. Porque lá atrás, da parte dos líderes, dos reis, dos sacerdotes, na reconstrução, o Senhor mandou lá atrás, quando aquele povo foi para a Babilônia, agora vocês vão viver aqui. Então, agora a cabeça de vocês tem que estar aqui, então vocês vão trabalhar aqui, vocês vão construir coisas aqui. Mas Deus nunca falou para o povo, se misturem na cultura, se misturem com esse povo. Não, vocês estão aqui, agora eu estou plantando vocês aqui. Quem plantou o povo de Deus? Israel, quem plantou aquele povo lá na Babilônia? Quem plantou? Deus. E Deus disse, vocês podem trabalhar, vocês podem construir casas aqui, vocês podem se estabelecer aqui, vocês podem agora fazer riqueza aqui, porque eu vou abençoar vocês aqui. Mas Deus não falou, pega o espírito desse povo, se mistura com esse povo. Não, Deus falou de geografia, agora o lugar que vocês estão é aqui. Vocês estão aqui, neste lugar, então neste lugar vocês vão crescer. E onde vocês são plantados? Quem ficou em Jerusalém vai crescer em Jerusalém, quem ficou na Babilônia vai crescer na Babilônia, cada um no seu lugar. Só que aí que está, Deus fala uma coisa e eu, ou eu fico aquém do que Deus fala, ou eu vou além do que Deus fala. Lembra lá atrás o povo de Israel no deserto? o que conduzia o povo? A nuvem. A gente precisa resgatar a nuvem. O que é a nuvem de hoje? A palavra de Deus. Eu tenho palavra para tomar uma decisão? Eu tomo a decisão. Eu não tenho palavra para tomar uma decisão? Eu não tomo, eu espero, eu confio, eu continuo esperando a voz de Deus. E esse foi o problema. Começou com essas misturas. chegava uma moça, creio eu, pelo menos isso, uma moça bonita lá estrangeira, o rapaz se encantava. Ô mãe, ô pai, olha aquela moça tão bonita, olha aquela moça ali, sabe? Tem isso, tem aquilo, não estou vendo nenhuma, igual fez Sansão. Lembra do Sansão? Não quis uma mulher hebreia, não quis uma mulher de Deus. Sansão foi casar com uma filisteia, quase se arrebentou. Na primeira ele quase se arrebentou, na segunda que ele insistiu, ele se arrebentou. Porque ele insistiu naquilo que Deus é prova. A mãe dele tinha passagem, tinha palavra, a família dele disse, não filho, mas igual foi a família, a mãe do Sansão, o pai do Sansão, aqui também estavam as famílias. Sabe aquele primeiro não que vira o segundo sim? não, a gente não pode. E aí vai os pais. Quantos filhos que estão nessa? Não, pai. Não, mãe, lá na escola todo mundo faz isso. Lá todo mundo faz assim. Não, lá todo mundo fala desse jeito. Na nossa casa, não. Na nossa família, não. Porque foi assim que começou. Aí um israelita casava com uma persa, aí uma israelita casava com um Babilônio, e aí um outro persa, e foi se misturando, aí no meio disso já vinha o Moabita, o Amonita, e assim foi misturando. E o casamento continuava, o casamento, aquilo se tornava uma família e tinha filhos. Quando Neemias viu isso, o que ele fez? Agora é hora de rompimentos. O que foi o rompimento? Ele desfez essas famílias. Isso aqui está sendo um câncer para nós. Isso aqui está sendo maldição, Deus não aprovou isso. Nós nos tornamos um povo enfraquecido. Por quê? É igual aconteceu com Salomão, vinha uma princesa e vinha a sua cultura, vinha uma mulher de longe e vinha também a sua cultura. O que que você tem deixado entrar dentro da sua casa que não faz parte? O que que você tem deixado entrar dentro da sua mente que de repente você se pega de tempo em tempo pensando? Ah, porque é isso? Ah, porque agora eu estou pensando tal coisa? É isso que tem trazido vergonha, humilhação, perdas? Que tem destruído, arruinado com construções? Eu falava isso, isso eu falo há muito tempo. Eu era ainda, eu não era pastor. quando eu lembro que eu fazia trabalho num presídio fechado e num semiaberto. E um dia uma pessoa me falou algo e eu parei para, deixa eu ver se é assim mesmo. E comecei a perguntar os nomes dos presidiários, comecei a falar com eles até para saber nomes. E tal como tinham me falado era verdade. a maioria dos nomes dos presidiários eram nomes bíblicos. O Jeremias, o Isaías, o Malaquias, o João, alguma coisa, o Felipe, o Bartolomeu e assim vai. Tanto que há uma, quando você vai num presídio, quando você vai em qualquer lugar que tem carceragem, você vai ver que há um certo respeito, uma reverência com pastores. E se você se perguntar por quê? Porque a maioria ali, a maioria tem uma mãe ou tem uma avó que era crente. A maioria. Vai dizer, como é que aquele cara, como é que aquela moça está ali? Por quê? Porque em algum momento foi se deixando, sabe? Não, deixa fazer isso, deixa fazer aquilo. Ah, não, está todo mundo fazendo. Ah, é a moda. Ah, é o momento. Primeira coisa que nós vemos aqui, o povo foi relaxando nas coisas sagradas. O povo relaxou no dízimo, o povo relaxou no ano de jubileu, o povo relaxou no culto ao Senhor, no respeito às coisas. Gente, em nome de Jesus, hoje é a segunda. E ontem não foi base. Mas não no propósito. Eu sei que tem gente que se sacrifica para estar aqui no propósito. E quando eu digo se sacrifica, se sacrifica para estar todos os dias na igreja. Para dar um jeito, arruma tempo, tal, eu entendo. E como a bispa ainda falou ontem, a gente não vive uma vida inteira esticado. mas dá para a gente se esforçar e viver os 52 dias esticados. É ou não é verdade? Eu entendo, então, que não dá para algumas pessoas estarem todos os dias do ano na igreja. Eu entendo isso. Mas eu não entendo uma pessoa que não começa a semana na igreja. Aqui a gente, eu li várias vezes aqui sobre as primeiras, a primeira filha, as primeiras crias, o primeiro bolo, os primeiros cereais. A gente precisa definitivamente estabelecer com Deus e para Deus que as nossas primícias são dele. Não tem como, se você é aquela pessoa que você não tem compromisso de começar a semana na casa de Deus, de estar ali. Eu falei ainda esses dias da pesquisa, do dia que eu estava fora, acompanhando o culto, e assim, não goste de mim, não goste do que eu falo, mas está aqui o resultado. Quando eu vi ali a quantidade de pessoas assistindo ao culto, e ali, de onde você está assistindo o culto? Você está de São Paulo capital, São Paulo interior, outro estado, outro país? O número que apareceu de São Paulo, eu falei, não, eu não acredito, eu não aceito isso. Ah, legal, a internet é uma opção. Tem gente que não tem como estar na igreja, eu conheço um membro da igreja que por questão de movimento, de uma dificuldade, que está dependendo de, de repente, da família, de cadeira de rodas, de repente, está com os movimentos impedidos, está bom, você entende, a pessoa está ali, não tem condições. Aquela pessoa que naquele dia, naquele momento, está se recuperando de uma cirurgia, de uma doença, aquela pessoa que naquele momento ela tem uma situação, mas ali tinha um número, um número assim, gritante, e a maioria não era nada disso. A maioria é, hoje eu não vou para a igreja, ah, não, eu prefiro ficar aqui na internet. É a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa para nós, e acredite, não é a mesma coisa para Deus. Para quem pode dar e não dar, não é. A pessoa que está lá, lá no Amazonas, no Rio de Janeiro, está ali, a não sei quantos quilômetros, a pessoa que está em outro país, é o que ela tem. É o acesso que ela tem. mas a pessoa que está aqui, na região, que ela pode pagar o preço certo, porque preço a gente paga na vida. A gente paga preço. Você está aqui, você está pagando um preço. Se você não tivesse, você estaria pagando outro. É ou não é verdade? Ah, vou dormir até mais tarde, ah, vou para outro lugar. Não. Não, vou começar o meu dia, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um propósito de fé hoje e eu vou cumprir o meu propósito de fé. Eu vou ungir, eu vou orar, eu vou declarar, eu vou buscar a restauração. Então, isso tem uma ação e essa ação vai ter uma reação. Por que demorou 120 anos? Porque não era. Você acha que não teve gente que tentou também naquela, ó, vamos aí, vamos pegar aí, pega pedra, pega tijolo, pega madeira, vamos levantar esse muro. Você acha que não teve gente que fez isso? Teve. Como sempre tem gente ativa, sempre tem gente dinâmica, gente que se movimenta, gente que não tem preguiça. Só que aqui não se tratava apenas de dinamismo, de trabalho, de ativismo. Aqui a questão era espiritual. Como é que o Neemias começou a reconstrução? jejuando, jejuando, orando, lamentando e que lamento que era esse? Eu reconheço que eu relaxei. Eu reconheço que eu relaxei. Eu tirei o pé do acelerador de Deus. Ah, quando as coisas ficaram boas aqui para mim, hein, Suzana, estou falando do Neemias. Eu tirei o pé. Estava tudo certo, estava tudo bem. Não, deixa, não precisa de tudo isso. Tanto que quando você vê as orações que ele faz, a oração pelo pecado, a primeira oração lá de lamento que ele faz, Senhor, nós pecamos. Estava aqui na mente dele já a palavra. Eu sei o que o Senhor fez pelo povo lá no Egito. Eu sei o que o Senhor fez lá na época dos juízes. Eu sei o que o Senhor fez desde o primeiro nosso rei. Mas sabe, as coisas dão uma leve melhorada, ou quando eu estou naquela condição que eu imaginei, eu tiro a mão. Eu tiro a minha mão das coisas sagradas. Eu tiro o meu pé ali da casa do Senhor. E aqui os primeiros, por que que começou pelos sacerdotes e pelo portão das ovelhas? Porque os grandes responsáveis foram os sacerdotes. Por isso, eu não posso deixar de começar esse propósito. Ontem, hoje, essa primeira semana, mostrando para você que não se trata apenas... Isso você precisa pegar. Não se trata apenas de vir, de estar aqui os 52 dias. Igual Neemias fez logo no começo. Precisa haver rompimentos, mudanças de comportamento. Você precisa colocar e manter as mãos nas coisas sagradas. O que é que é sagrado que você tirou a mão? Você é uma pessoa que fazia para o reino? Você é uma pessoa que você tinha compromisso com Deus? Olha, talvez você fale, meu compromisso com Deus possível é uma vez por semana. Então, que esse compromisso nunca mais na sua vida você tira a mão dele. Meu compromisso são duas. Meu compromisso são... E não tem a ver com o compromisso que eu quero. Vamos aprender uma coisa que se você ainda não aprendeu, mas a maioria já sabe. O meu compromisso com Deus não tem a ver com a minha vontade, mas tem a ver com o que eu sei. Está entendendo? O problema de muitos é esse. A pessoa estava entregando para Deus ou entrega para Deus o que ela quer e não o que ela sabe. O povo aqui estava entregando o que queria. Quando queria entregar a filha, entregar. Quando não queria entregar para um estrangeiro. Quando queria devolver o dízimo, devolvia. Quando não queria, usava. Fazia o que queria. Não, esse ano eu vou fazer assim. Eu vou fazer de outro jeito. Quando queria ir até o templo, respeitar as festas que tinham sido estabelecidas, respeitar o sábado, respeitar o ano do jubileu, respeitava. Quando não queria, o que fazia? Eu faço do meu jeito. Você faz do seu jeito, você vai ter resultados que lá na frente você não vai dar conta, você não tem controle. Então, estabeleça. Eu vou fazer os 52 dias aliás, eu já estou nos 52 dias, mas eu estou mudando coisas. Ou seja, eu não vou ser só mais aquela pessoa de propósito. Que quando tem um propósito, eu estou firme, eu estou na igreja, minha mente fica focada nas coisas espirituais. Claro, tem que estar focada, mas não pode ser só nesse período. Eu vou ter uma vida com Deus. Tem coisas que já passou da hora, você já entendeu, não é agora, você já entendeu antes, não é para você. Paga o preço da escolha em Deus. Faz o que Deus tem esperado de você. Ah, isso aqui vai causar mágoa, rancor, faz parte. Quando Neemias teve que separar aquelas famílias de gente misturada, o que ele fez? Ele ficou pensando que iam sentir a dor que ele ia causar? Ou ele pensou naquelas pessoas, na promessa de Deus e no futuro de todo aquele país? vou pensar no que Deus quer. Gente, isso aí não é de Deus, separa, isso aí não vai continuar, essas famílias, essa mistura, essa miscigenação, não é benção. O que não é benção na sua vida hoje? que você vem insistindo? Que figueira que é essa aí que você vem... Ah, não, eu vou... só mais esse ano eu vou regar, eu vou adubar mais, não deu fruto nenhum. Deus já falou para mim não sei quantas vezes, não dá fruto, só me toma tempo, dinheiro, energia, causa problema na minha casa, mas eu estou lá, eu estou colocando minhas fichas, eu estou colocando de mim. Arranca. Vamos colocar coisas frutíferas, árvores frutíferas na nossa terra. Investe seu tempo, sua atenção, sua dedicação nas coisas do reino. E não é... Ah, eu quero... Não, o que eu sei, o que eu já sei, o que Deus já colocou no meu coração, o que eu preciso estar ativo, o que eu preciso fazer, quantos dias eu sei que Deus tem comigo e que eu posso. Não é se eu estou cansado e eu quero, não é se é o dia que eu não tenho nada mais para fazer, não. Que dias eu posso estar na casa do Senhor? Tem gente que pode todo dia. Tem gente que pode três, quatro vezes por semana, duas. Tem gente que às vezes só pode uma, o domingo. Mas não abra mais mão daquilo que você sabe. Eu sei, não, isso aqui não, não vou mais. Ah, mas essa semana vai ter um casamento. Se o casamento não atrapalhar a minha vida, meu compromisso com Deus, eu vou. Se o casamento, se a festa, se o churrasco, se a final da copa atrapalhar alguma coisa com Deus, eu estou fora disso. Deus vem em primeiro lugar. e as demais coisas vêm depois de Deus. Tem gente que às vezes ouve isso, eu vejo até pelas expressões. Não, mas se tal pessoa casar, você vai dizer para ela, você me quer no seu casamento? Esse horário eu vou, esse horário não. Não, mas fulano, você não pode abrir uma exceção. Para Deus, eu abro todas. Agora, se a exceção me custar o que eu tenho com Deus, eu não abro. Você está entendendo? Isso é radical? Se você chama de radical, então tem que ser radical. Mas foi falta de atitudes como essa que só estou trazendo para o nosso tempo. O que eu sei que muitas vezes acontece para uma pessoa não estar num domingo na igreja. Alguma outra coisa teve. Teve alguma festa, teve algum evento, teve alguma situação que ela disse. vou estar nisso, vou fazer isso. Isso aqui para mim veio em primeiro lugar, Deus vem depois, Deus vai entender. Ele entende. Ele entende que você está tomando uma decisão. Ele entende que você está fazendo uma opção. E Ele diga, respeita as minhas decisões. Ele respeita. Deus respeita. Se você falar, Senhor, eu não quero o Senhor. Ele vai dizer sim. eu respeito. Tudo certo. Foi o que aconteceu com esse povo. Quatro meses, o Nemias passou orando. Restaurando o seu altar interno. O seu altar espiritual. se fortalecendo no Espírito. Ele não sabia. Ele não sabia do que estava acontecendo lá em Jerusalém. Ele não sabia desses detalhes. mas ele sabia dele. Ele sabia do que ele precisava. E veja aqui, a gente não vê ele gastando tanto tempo em Senhor. Me ensina a construir. Me ensina a administrar uma obra. Me ensina, meu Deus, a conduzir esse povo. Não. Aceita a minha oração. Me recebe. Perdoa o meu pecado. Eu falhei. Eu errei. Eu preciso ser forte agora espiritualmente. espiritualmente. E esse é o nosso segredo desse propósito. Qualquer situação que você viva durante esse período, você pode saber. Ataca a causa espiritual. Está entendendo? Ah, tem tal coisa acontecendo. Ah, meu marido, minha mulher está discutindo. Opa, é espiritual. Ah, eu chego no trabalho, tem tal coisa. É espiritual. Se foca no espiritual. No espiritual. Perceba. Perceba. Todos nós. Que estamos e que vamos permanecer nesse propósito. Eu te afirmo uma coisa. Ninguém vai terminar esse propósito com a mesma sensibilidade espiritual. Porque a primeira coisa ontem que nós ouvimos foi sobre essa sensibilidade. E tem coisas que quando Deus faz e quando Deus fala, Ele está dando uma direção de como Ele está trabalhando. Qual foi a sensibilidade? Esse tal incômodo que o Nemias, ele teve. Então, pode perceber. Tem coisas que não é de agora. Tem coisas que desde ontem, talvez você ainda não percebeu. Mas tem coisas que já não são mais normais. Não são mais comuns para você. Tem coisas que desde ontem, e você vai ver que a cada disso vai aumentar. Que a tua sensibilidade, o teu incômodo com algumas coisas, ele só vai crescer. Até que você rompa. Até que você haja naquilo. Opa, estou entendendo. Estou entendendo. Isso aqui não é para mim. Isso aqui não é de Deus. Eu não quero o que esse futuro vai me trazer. Então, o que eu faço? Eu tiro. Eu removo. Eu não mantenho aquilo. De repente, eu posso ter trazido para a minha vida. E quantos aqui que vão viver essa restauração, e não vai ser Deus que vai fazer a pessoa. Opa, eu trouxe para a minha vida. Mas eu estou incomodado. Eu estou incomodada. Como aquela conversa do Nemias, que tinha tudo para ser mais uma. E quando ele ficou incomodado... Opa, espera aí, irmão. Espera aí. Você falou um negócio aqui que não... Para mim, não está... Isso aqui não está bom, não. Isso aqui não está certo, não. Eu preciso agora ir a Deus. Até mais. Nossa conversa termina aqui, mas agora eu preciso ir a Deus. Então, tem coisa que você está incomodando, que você vai incomodar. Que esse já é o trabalhar de Deus. É você entender. Isso aqui não é para mim. Isso aqui não está certo. A maneira como eu estou conduzindo isso aqui não está. Deus está falando comigo. Então, aquilo que você tiver, não ignora. Não passa por cima. As coisas que você vai percebendo, que Deus está te mostrando. É o que Deus quer restaurar na sua vida. Porque a gente fala aqui dos 52 dias. E nós temos 52 dias. E que nós vamos orar, vamos pedir, vamos clamar. Mas a maior restauração que o Nemias promoveu não foi aquela dos muros. Mas foi a restauração espiritual daquele povo. Ele teve coragem. Ele teve força. Ele teve desprendimento para ensinar aquele povo a agir. A palavra que nós tivemos ontem, por exemplo, no encerramento. Que foi uma palavra de desprendimento. Para você entender e aprender. Não, se eu não colocar de mim. E aí fala-se de dinheiro, de tempo, do que for. Mas ontem o foco foi o dinheiro. Se eu não começar a fazer, a investir, a crer e ter uma concepção diferente. Eu não vou ser grande. Eu não vou ter acesso sequer a coisas grandes. Uma das coisas que o Nemias fala aqui, que é impressionante. Nemias saiu com uma missão, depois foi promovido. Pela resiliência dele, pelo comprometimento dele, foi promovido a governador. E lá ele tem uma parte que ele fala que por 12 anos, não por 12 anos ele terminou, mas já há 12 anos, como governador, ele continuava, ele bancando tudo o que tinha a ver com ele, com a família dele e com as pessoas que acompanhavam ele. Eu chamo isso de mentalidade de pai, mentalidade de vencedor. Porque tem muita gente ainda que tem mentalidade de filho. E não é de filho de Deus. É gente que tem mentalidade de ser assumida, de ser sustentada, de ser patrocinada, de ser financiada. Eu já tive essa mentalidade. Sabe, de se aproveitar assim, não, não, eu não vou tirar do meu bolso, aí eu não vou fazer isso, eu não vou doar, é avareza. Não, se alguém pagar para mim, se alguém fizer por mim, se alguém me der, se alguém me favorecer. Não foi por acaso que o Nemias, ele teve tanto sucesso. Deus olhava e via nele outro espírito. Por isso que aquele homem, o que ele se propôs a fazer, ele cresceu. Ele foi abençoado. Ele estava naquele lugar, aquele lugar era abençoado. As pessoas que antes cresciam antes dele, não cresciam mais. Por quê? Porque ele fazia sombra para elas. Ele fala, por 12 anos eu abri a mão. Por quê? Porque aquele dinheiro, o destino daquelas coisas, o mantimento, o sustento que vinha lá da capital, dos persas. Não, 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 isso aí pode usar para outra coisa. Usa para a obra, usa para o templo, usa para aqueles que foram prejudicados lá quando o povo estava infiel. A minha parte, eu faço, eu assumo. Por quê? Porque eu posso. Porque Deus me abençoou para isso. Porque Deus me colocou em uma posição para isso. Você quer ser grande? Você tem que pensar e agir como quem? Quem é grande. Como quem está saindo do colo de alguém. Como quem está saindo das fraldas. Como quem está saindo debaixo da saia de alguém. Sabe aquela ideia? Me proteja. Faça por mim. Me dê. Que aí eu vou ter alguma coisa. Não, me cubra. Nemias não foi coberto. Nemias cobriu. E esse é o tempo de pessoas saírem da cobertura de alguém. Como a bispa ontem ainda profetizou. Tem gente que começou esse propósito ontem coberto. Não era reconhecido. Mas não era reconhecido pelas obras que fazia e alguém não via. Não era reconhecido porque até fazia, trabalhava, se dedicava, estava ali fisicamente, estava ali no lugar, naquela, seja na igreja, seja no trabalho, seja na profissão. Estava fazendo. Mas quantos que ainda tinham esse espírito? Que alguém, alguém tem que fazer por mim. Não, alguém vai me dar. Alguém vai me levantar. Não, alguém vai me cobrir. Não, ninguém vai me cobrir não. Quem vai me cobrir é Deus. Quem vai me aprovar é Deus. Quem vai me levantar onde eu estiver é Deus. Quem vai acender a minha lâmpada é Deus. Eu encho ela de azeite. Porque é o noivo que vem e aí eu tenho um momento com ele. Não é assim a palavra das dez virgens? Eu tenho que encher de azeite. Porque a hora que o noivo chega, a hora que o senhor vem e ele prova o nosso espírito. E muitas vezes ele prova o nosso espírito nos provando o caráter. Te colocando numa situação para te pressionar, para sair o que está dentro de você. E aí muitas vezes o que tem saído? O filho. Tem saído um menino, uma menina na fé. A pessoa que ainda é sentimental e não uma pessoa que crê. Eu creio. Estou dependendo de Deus. É Deus quem me aprova. É Deus quem me valida. Não é uma palavra, palavra literalmente de um homem, de uma mulher, de uma pessoa. De uma situação. Ai, não me viu. Ai, não me deu. Ah, fez para todo mundo, mas não fez para mim. Quem, melhor, não fez para mim, porque quem faz para mim é Deus. Quem me sustenta é Deus. Quem me promove é Deus. Quem me aprova e faz eu passar pelo caminho sem nada é Deus. Como foi com Nemias. Então você que recebeu essa palavra ontem, ah, vou ser promovido e tal. Você vai ser promovido por Deus. Porque quando Deus promove uma pessoa, ainda que as pessoas não queiram, elas têm que reconhecer. E aí mais, como diria o Zagalo, tem que reconhecer, tem que engolir, tem que aceitar. É ou não é? Ah, mas o fulano tal, fulano, fica quieto, olha para ele, olha para a vida dele. E aí, a gente vai ter tempo para falar ainda de Sambalat, Tobias e Jezem. Lembra dos três? Não gostavam do Nemias. Mas como que você lida com um pai espiritual como Nemias? Você pode falar do histórico, ah, ninguém até hoje. E ele é ninguém? Ele age como os demais? Ele chegou aqui como os demais? Não, por quê? Porque ele não chegou lá no ativismo. Então, vamos derrubar aqueles de propósito, aqueles de tempo de propósito, que é ativista. Eu vou, passo lá, aqui concorda, marca, é o ativista. Não, não, esse propósito é espiritual. A oração que você não fazia, agora você vai fazer. Veja o teu horário, se é de manhã, se é de noite, se é de madrugada, se é um horário que você vai tirar a tarde para Deus, não relaxa nas coisas de Deus. É o culto, você vai estar no culto todo dia. Cria um meio. Ah, eu estou cansado. Ah, está frio. Ah, tal dia, tal coisa. Eu vou fazer para Deus. Lembra que não é uma vida inteira esticado. São 52 dias esticados. E eu concluo com uma das coisas que mais me chamou a atenção ontem. Não foi ontem, foi para a vida. Oportunidade vem, a gente não sabe. Mas você aproveitar a oportunidade muda completamente a sua vida. Estava Jesus ali esticado na cruz. E do lado dele tinha dois malfeitores. Um de um lado, outro de outro. Os dois estavam na mesma condição, no mesmo tempo. Tinham o mesmo tempo de vida e estavam no mesmo lugar. E receberam a mesma oportunidade. Os dois tiveram o mesmo fim? Tiveram ou não tiveram? Não, por quê? Porque um, naqueles minutos, vamos dizer, horas de vida que teve, ele não deixou passar a oportunidade. Ele creu e ele agarrou. O outro apenas continuou na mesma vida, com as mesmas escolhas, com a mesma condição que ele já vinha. Você tem que tomar essa decisão. Não, eu não entrei nesse propósito para sair do mesmo jeito. Gente, o cara, nos últimos minutos da vida, de repente descobre que está do lado de Jesus. Isso é o poder da oportunidade. Os dois, o mesmo lugar, o mesmo tempo, o mesmo, a mesma referência do lado deles. Pois um foi para o inferno e o outro foi para o paraíso. Não foi isso que Jesus disse? Hoje mesmo ainda. Hoje mesmo. Me verás no paraíso. Até então, aquele homem não tinha acertado na vida. Ele não tinha feito boas escolhas. Mas aquela oportunidade ele agarrou. Então, não deixa o diabo agora te culpar, te acusar. Não, porque você foi isso. Não, porque você... Igual ao Nemias, eu errei. Mas não vou continuar no erro. Me perdoa, Senhor, me levanta, me fortalece, me estrutura, me dá condições, me dá a resiliência que eu preciso para ir lá e mudar o que só o Senhor pode fazer uma pessoa mudar. Amém. Ele foi. E as coisas mudaram. Então, a oportunidade chegou para todos nós. Cada um de nós é como um daqueles malfeitores. Você pode aproveitar, se entrou de um jeito e sair de outro. Ou não. Não depende de mim isso. Não depende de Jesus. Dependia de Jesus ali? Não, dependeu da escolha. Da decisão que cada um tomou. Então, que você agora... Não agora. Mas se não tomou ontem, então que seja agora. Porque ontem você já teve todas as condições, os recursos para tomar uma decisão. Não, é verdade. Essa é a minha oportunidade. Eu estou entrando de um jeito nesse propósito e vou sair de outro. Espiritualmente e em todas as áreas, em todas as situações da minha vida. Amém. Pega o seu propósito, fique em pé. Vamos orar ao Senhor. Com seus olhos fechados. O que que agora você já... Antes de você orar pelas restaurações que você crê. O que que você percebeu? Que não pode ficar para depois isso. Não pode ficar em segundo plano. O que que você percebeu que já... Não, isso aqui, isso aqui, Senhor. É com Deus. Isso aqui, Senhor, está mudando. Isso aqui eu percebi que não está... Isso aqui está aquém. Não é do que você quer. Está aquém do que você sabe. Eu sei e estou fazendo menos. Eu sei e estou permitindo na minha vida. Eu sei, mas estou deixando acontecer. Eu não gastei tanto tempo, mas eu li para você a quantidade de coisas que o Nemias foi corrigindo. Que ele fez o povo jurar, prometer. Isso aqui vocês nunca mais vão fazer. Vocês não vão casar seus filhos com mulheres estrangeiras. Vocês não vão casar suas filhas com homens estrangeiros. Vocês não vão mais relaxar no cuidado do tempo. Ele ainda usa uma expressão que eles não iam mais relaxar com o templo e com o culto. Com o templo e com o culto. Porque eles estavam relaxando com a parte do templo e com a parte do culto ao Senhor. E eles falam, não, não, não negligenciaremos o templo do Senhor, nem o seu culto. Eles falam, e é uma coisa que não tem como. Talvez você está, ah não, quando eu preciso eu vou. Quando dá tempo eu vou. Não, você tem que fazer o que você sabe. Não o que você quer. Porque quando você faz o que você sabe. O que você ouviu que Deus pode, Ele faz. É a mesma proporção. Que nós entregamos para Deus. Que nós recebemos de Deus. Só que eu entrego a totalidade da minha proporção. Deus entrega a totalidade da proporção dEle. Então, quantos aqui que podem dizer, não, tá, minha vida tá, tá aquém. Tá aquém porque você não tá fazendo o que você deve fazer. Tá aquém porque você não tá entregando o que você pode. Entregar o que você tem, condições que você já recebeu de Deus, a condição. O que você tá entregando para Deus hoje? Fala com o Senhor agora. Antes de você pedir, eu conheço a tua palavra nesse ponto. Eu sei, eu sei o que o Senhor quer. Eu ouvi a tua palavra e eu tô vendo o que o Senhor quer de mim. Eu sei o que o Senhor espera de mim. Isso aqui eu não vou deixar mais. Isso aqui não passa mais como tava passando. Isso aqui não vai ser mais como estava sendo. Que o Senhor, a partir de hoje, receba o meu melhor. Porque eu vou dar o meu melhor. Eu vou entregar o meu melhor. Eu vou fazer o meu melhor. Não vai ser mais como era. Como eu fazia. Da forma que eu tava entregando. As coisas espirituais não vão ser relaxadas. Não vão ser negligenciadas. Senhor, eu peço agora. Toca o coração do teu povo. Como o Senhor tocou o coração de Neemias. Eu creio, meu Deus, num nível superior de sensibilidade. Que o Senhor está trabalhando em cada um de nós que estamos nesse propósito. Eu creio, meu Deus, nesse nível de sensibilidade. Coisas, meu Pai, que estão nos incomodando pra mudarem. Coisas que vão nos incomodar pra mudarem. Porque se não mudar, meu Pai, na esfera espiritual. Não vão mudar em nenhuma esfera. E eu peço que a palavra de ontem, que a palavra de hoje. Que cada mensagem que o Senhor está nos dando. Que cada mensagem, meu Pai, que o Senhor envia. Que venha, meu Pai, corroborar. Pra que coisas, meu Deus, que até então não tinham saído dessa pessoa. Que não tinham sido transformadas, mudadas, que sejam pelo teu poder. O Senhor está levantando um povo forte. E um povo forte é um povo espiritual. É um povo que depende do Senhor. É um povo que se coloca como Neemias. Um povo que assume essa condição de Pai. De adulto, de maduro espiritual. Não é um povo, meu Deus, sentimental. É um povo sensível à tua voz. Não sentimental. Que ainda depende, precisa, de validações humanas. Fortalece, meu Deus, cada um aqui. Eu te peço em nome de Jesus. Eu oro, meu Pai, pra que cada paradigma. Que cada crença. Que cada visão errada que essa pessoa tinha. Que caia por terra. Que se cumpra, meu Deus, o que Paulo disse aos humanos. Que hoje, meu Pai. Não mais nos conformemos com o que aprendemos errado. Dos nossos pais. Da religião. Na sociedade. Mas que neste culto racional. Que nós oferecemos ao Senhor. Que venhamos, meu Pai, transformar. Pela renovação do nosso entendimento. Que de filhos, meu Pai, de homens. Que sejamos pais espirituais. Que sejamos filhos somente do Senhor. E assumamos, essa maturidade espiritual. Eu peço, Senhor. Levanta pessoas. Levanta, meu Deus, pessoas. Maduras espirituais. Como Nemias aqui no nosso meio. Pra romperem. Pra levarem outras a rompimentos. Pra fazerem, meu Deus, a diferença nesse tempo. O Senhor não é de agora. Não é nem deste ano que tem falado. Que quer, meu Pai. Está à procura. Pra levantar pessoas. Pra fazerem a diferença neste mundo. Levanta, meu Deus, entre nós. Levanta, Senhor. Porque como nós ouvimos ontem. Uma pessoa não é separada do que ela crê. E eu oro, meu Deus. Pra que essa palavra. Ela seja recebida. Que ela seja crida, meu Deus. E que ela seja praticada. Como Nemias disse. Que o Senhor se agrada daqueles que a colocam em prática. Abençoa cada um, Senhor. Eu oro pela restauração na vida de cada pessoa. Eu peço, meu Deus. Veja agora. Aquilo que essa pessoa teve o cuidado de escrever. Aquilo que ela tem, meu Pai. Agora a fé pra apresentar. Que ela fala. Que ela pede. Que ela ora. Eu creio, meu Deus. Que cada área da nossa vida. Como aconteceu com aquele povo. Com aqueles muros. Com aquelas casas. Aquelas casas, meu Deus. Como aquelas famílias. Tudo foi restaurado. E eu peço que cada área que essa pessoa, meu Deus. Ela coloca força espiritual. Pra pedir. Pra mudar. Pra aclamar. Pra apresentar ao Senhor. Muda também na vida dela, meu Deus. Restaura a vida dela. Derrama unção, meu Deus. Pra que com essa unção. Ela resolva problemas que antes não eram resolvidos. Pra que ela viva curas. Pra que ela viva transformações. Pra que ela viva, meu Pai. Prosperidade. Crescimento. Avanços, meu Deus. Rompimentos vários. Que o Senhor, meu Pai. Opera milagres no nosso meio. Que a cada dia. Venhamos ouvir. Dos feitos. Extraordinários. Extravagantes. Meu Deus. Milagrosos do Senhor. Opera milagres, meu Pai. Aqui no nosso meio. Levanta pessoas que antes estavam caídas. Restaura a família, Senhor. Que estavam dizimadas. Destruídas. Levanta, meu Pai. Pessoas que eram, meu Pai. Comuns. E não eram comuns para o bem. Eram comuns e niveladas por baixo. Com a sociedade. De quem era conformado. Aceitava tudo. Levanta pessoas que se coloquem. E sejam, meu Pai. Colocadas pelo Senhor como cabeças. Eu peço cabeças no nosso meio. Levanta neminhas. Abençoa, meu Deus. A obra das mãos de cada um aqui. Como tudo que aquele homem se propôs a fazer. Desde quando ele ainda estava em Susã com o rei. Ele foi bem sucedido. Ele foi honrado. Ele foi aprovado pelo Senhor. E por isso ele foi aprovado em todos os outros lugares. Eu oro para que o Senhor nos aprove. E para que por causa da aprovação do Senhor. Onde nós tocarmos. Que vivamos, meu Deus. Que esta oração. Que vejamos, meu Deus. O poder. O favor, meu Pai. A bênção do Senhor na nossa vida. Abençoa o Teu povo. Eu concordo, meu Deus. Com a restauração na vida de cada pessoa. Eu concordo, meu Pai. Com cada oração aqui. Eu declaro que aquilo que essa pessoa pediu. Aquilo que ela buscou. Aquilo que ela aclamou, Senhor. Que o Senhor materialize. Nós cremos, meu Pai. Que a cada oração. Nós temos resposta do Senhor. E eu declaro respostas para o Teu povo. Eu declaro vitória, meu Deus. Em cada batalha. Que essa pessoa decidiu travar espiritualmente. Que ela vença os demônios. Que se levantaram contra ela. A casa dela. O nome dela. E que ela vença situações, meu Pai. Nessa terra. Que o Senhor dê visão. Dê sabedoria. Dê graça. E nos dê vitórias. Em nome de Jesus. Pega na mão de quem está do seu lado agora. E vamos concordar uns com os outros. Onde houver dois ou três reunidos em meu nome. Ali eu estarei. Senhor, eu concordo com cada oração. Eu concordo, meu Pai. Com esse sacrifício derramado pelo Teu povo nesse dia. Eu concordo, meu Pai. Com declarações poderosas. Como essa pessoa não fazia. E ela fez. De declarações, meu Pai. Que ela acredita. De restaurações. De restituição. Como nós começamos louvando. Eu concordo, meu Pai. Com pessoas sendo levantadas. Eu concordo com essa sensibilidade. Eu concordo com cada oração. E eu ligo cada uma delas aqui na terra. Para que todas sejam ligadas nos céus. Em nome de Jesus. Amém. De pret par- De pretos. Legenda Adriana Zanotto